Olá, seja muito bem-vindo ao canal Produtos para Minha Casa. Hoje quero estar te mostrando aqui a fita adesiva mágica. Esse excelente produto que apareceu aí e que está ajudando bastante dentro da casa da gente, está ajudando a organizar bastante coisas. É uma fita muito boa, um excelente produto, um produto que não vai danificar nenhum material dentro da sua casa, tanto na questão da parede, como vocês estão vendo aqui, quando você coloca a fita sobre a parede, como também qualquer outro tipo de coisa que você colocar nela, como aqui você pode estar vendo celular, chaves, entendeu? Não deixa resíduos, né? Essa fita, ela não deixa nenhum tipo de resíduo. E como você pode ver aqui nesse gif aqui, ela é uma fita lavável também, isso mesmo, tá? Você consegue estar lavando ela e reaproveitando esta fita. Então, por isso que eu resolvi estar trazendo aqui no canal, porque é um excelente material, um material muito bom mesmo e que está ajudando demais aí dentro de casa, na organização da casa, né? Sem que você precise ficar causando buracos na parede, né? Fazendo aqueles furos para poder pregar. Ou então, até mesmo pregar alguma coisa, né? A mania de bater um prego na parede aí para poder pendurar alguma coisa. Então, essa fita aqui vai te evitar muita, muita coisa mesmo. Aqui, como você pode ver, o material dela, os materiais de gel nano PU, antiderrapantes, não deixam resíduos adesivos para trás e resiste ao calor e até 100 graus Celsius. Pode ser cortado qualquer formato e tamanho que você desejar. Pode ser aplicado em seu carro, cozinha, paredes, banheiro, armário, mesas, pisos, tapetes e em outros lugares para manter coisas no lugar. Como você viu, é uma fita muito resistente, muito forte, tá? É uma fita de dupla face, como você já pode estar vendo aqui. Aqui já tem as características dela aqui, tá bom? É uma fita impermeável, beleza? Então, você pode estar utilizando ela e reutilizando novamente. É uma fita que você pode sim estar lavando ela aí. Aqui, como você pode ver, tem várias unidades, tá? Tem com uma unidade, com duas, com três e também com dez unidades aqui. Eu estou trazendo esse site oficial aqui, porque foi através desse site aqui que eu fiz o meu pedido e que realmente chegou o meu produto com qualidade, com segurança, entregou certinho, tá? Sem nenhum tipo de problema. Até esse site que eu estou te mostrando aqui, tá bom? Dessa fita adesiva mágica, né? Bonder Tape. Vou estar deixando o site oficial dela aqui embaixo na descrição do vídeo e nos comentários fixados aqui, para que você possa estar adquirindo a fita original e não seja enganado por uma falsificação aí no mercado, beleza? Então, toma bastante cuidado. Portanto, que essa fita adesiva mágica, essa Bonder Tape, ela não é vendida em Americanos, nem em Submarino, nem Mercado Livre, nem Shoptime, beleza? Tudo para poder manter a qualidade, a garantia e para você estar adquirindo um produto original. Aqui tem as questões de dúvidas, né? A respeito da fita, como eu falei para você aqui, ó. Posso usar mais de uma vez a mesma fita? Pode sim. O produto é lavável, pode ser reutilizado mais de 600 vezes sem perder a aderência. O produto é original? Sim. O nosso produto é original. Não engane com produtos falsificados. Existem vários pela internet. Vendemos apenas por esse site. É o que eu estou falando aqui com você. Foi por esse site que eu fiz o meu pedido, que chegou com qualidade, chegou com segurança, veio um produto original, tá? E não teve nenhum tipo de problema. O produto chega aqui, ó, na faixa de 2 a 12 dias úteis. O meu chegou em 7 dias úteis. Então, normalmente está batendo dentro dessa faixa mesmo. Caso você queira adquirir a fita adesiva mágica, é só clicar aqui em comprar e você vai ser direcionado para esta página, tá? Nessa página aqui é que você vai preencher os seus dados, né? Para você estar recebendo a fita aí na sua casa, beleza? Então, aqui como você pode ver, você consegue também estar dividindo em até 12 vezes no cartão. Eu peguei ali no kit de 10 unidades já de uma vez, beleza? E você também consegue fazer por boleto. Aí é só colocar, né, aqui, comprar. É só clicar aqui agora aqui em comprar, né? Como você pode ver aqui, ó, o pagamento do boleto leva até 3 dias para ser compensado, tá? Então, você também tem que esperar o boleto ser compensado. E também tem a forma aqui do Pix, beleza? Aí você fazendo aqui, né, a questão do Pix aqui, ó, basta escanear com o aplicativo do seu banco que iramos gerar a sua compra. O Pix foi desenvolvido pelo Banco Central para facilitar as suas compras e é 100% seguro, beleza? Então, tem essas formas aqui para você estar adquirindo o produto. Esse site que eu estou te mostrando aqui é o site oficial deles para que você possa estar realmente adquirindo essa fita adesiva mágica aí com excelente qualidade, com segurança. E também adquira uma fita que você possa estar reutilizando ela. Você pode estar colocando ela na parede aqui e depois retirando. Ela não estoura, tá? É questão de, tipo assim, vamos por a tinta da sua parede. Ela não vai estourar. É uma fita que realmente está funcionando muito bem. Evitou vários e várias perfurações aqui nas paredes da minha casa aqui. Tudo por causa dessa fita aí e que está ajudando demais. Por isso que eu resolvi estar trazendo aqui no canal para poder estar te apresentando, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, pode estar deixando aqui embaixo, aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo o mais rápido possível. Deixa um like aí, deixa o seu comentário. Um forte abraço, então. Falou, tchau.